Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui com o Demogorgon, este filha da shippa, tá deitado, eu não consigo dar o zoom Porque ele tá deitado, eu odeio quando isso acontece, eu vou dar o zoom nele na edição E ele deita, não dá pra dar o zoom porque depois ele sobe, enfim, tá aqui o Demogorgon, tá bom? Finalmente, vou trazer outro videozinho aqui com ele, mano, ele virou meu terceiro killer que eu mais gosto nesse jogo, de verdade Eu adoro jogar com esse killer, eu jogo muito com ele em live principalmente E eu tô trazendo um videozinho com ele, que eu ainda não peguei a conquista do adepto dele, velho De novo ele abaixou Eu não peguei a conquista do adepto dele, velho Tipo, o adepto é você jogar com as três perks ensináveis e fazer um double pip Matando os quatro, você vai fazendo um double pip na partida, entendeu? E como eu quero fazer essa conquista, eu trouxe um videozinho e dando continuidade à nossa série do Adept Killers, tá bom? Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha dos três perks ensináveis do Demogorgon, tá bom? Enfim, essa build consiste no Surge Que quando eu hito um Survivor, todos os geradores que estão a 32 metros desse raio que eu bati nesse cara, né? O gerador tem uma regressão de 8% Ele fica chutado, ele tem uma regressão instantânea de 8% e ainda fica chutado Até o Survivor tocar nele de novo, então ele fica regredindo mesmo assim Então é bem interessante, só que tem um cooldown de 40 segundos, então não é um break muito forte Aqui eu vou com o Mindbreaker, que quando o Survivor tá fazendo o gerador, ele estiver a menos de 50% desse gerador Quando ele sair desse gerador, ele vai sofrer sob o status de Exaustão Exaustão são perks que causam essa exaustão, o Dead Hard, o Sprint Burst Então ele fica exausto e não consegue usar, caso ele esteja usando uma dessas perks Então, me ajuda demais, principalmente se o cara estiver com o Sprint Burst, que ele não vai poder correr rapidão de mim Então eu já vou conseguir um hit, então é bem interessante esse perkzinho aqui E aqui eu vou com o Crew Limits, que quando o Survivor termina o gerador, todas as janelas que estão no raio de 24 metros desse gerador que foi terminado São bloqueadas por 30 segundos Eu ainda consigo ver quais janelas estão bloqueadas, elas ficam em amarelo pra mim Então é um perkzinho bem legal, mano, bem interessante de se usar Aqui eu vou com o Muse Guts, que eu consigo ter um portal a mais pra poder colocar E também tem um Recovery maior depois que eu erro um ataque do dash dele Então se eu posso arriscar vários dashs, eu vou voltar rapidão, tá ligado? Aqui é a mesma coisa, ele não aumenta um portal, mas faz a mesma coisa que o outro, que é o Recovery, né? O Recoveryzinho de quando eu erro um ataque com o dash Então, esses dois addons ficam bem fortes um com o outro Principalmente porque eu tenho que toda hora, às vezes eu sempre arrisco, tá ligado? O dashzinho dele Então, esses addons aqui são essenciais pra eu voltar rápido e não perder muito tempo errando o dash no Survivor Então é isso, gente! Bora pra partida! Ok, bora lá Bora lá, caímos num mapinha aqui não muito convidativo, tá bom? Pro Demogorgon, eu não sei, velho, acho que eu... Eu já devo ter jogado nesse mapa assim com o Demogorgon, mas eu não lembro, velho Tem tempo já se eu joguei, tá ligado? Mas vamos ver, né, velho? Vamos ver se a gente está bem nessa partidinha aqui Tamo com as tricks perks ensináveis dele E eu não acho perks tão boas, pra ser sincero com você Eu não acho perks muito boas, mas, né? Mas, né? Vai saber, vai saber Vai que ela surpreende, né? Sei lá Bom, eu tenho gente naquele gerador lá Nascerão pra lá, deve estar geral pra lá, então Gente, aqui também, a mina já saiu correndo Ah, saiu vazada aqui, nem saber, velho Meu Deus do céu Caiu no baitzão, brabo, mano Ela subiu? Não, ela correu pra cá, ok Tem janela ali? Não, pera Ali tem janela, ok Nice É por isso que eu tô falando, por isso que eu amo esse killer, velho É muito prazeroso fazer essas plays com esses dash, tá ligado? Nenhum outro killer conseguiria fazer isso, a não ser se fosse a Huntress Nurse? Nurse não conta Talvez o Hewbillian, mas não sei também, velho Bom, enfim Eu tava olhando no barbecue à toa Eu não vou me esquecer de botar os portais, mano Explodiu o gerador? Só que eu não sei se era esse ou se era esse que tava explodindo, velho Vamos ver Não Pera, tem gente aqui? Tem, já vi, já vi Ela só correndo pra cá, mesmo que foi Ah, tinha uma janela aqui Se eu soubesse, eu até tinha conseguido Ah, mas ela tinha life, né? Que bosta Será que eles ficaram aqui se rilando? Eu dei esse mapa porque ele é cheio de janela, tá ligado? Meu Deus do céu Eu não sei quem é pior O que ela tá fazendo, velho? Meu Deus, velho Ela acha que eu não vou pegá-la ali mesmo, é sério, velho Meu Deus do céu Eu não sei o que essa feng tá fazendo, mano Mas ok, né? Olha, tem gente aqui já quase acabando Salvou, mané Pera, tinha mais alguém aqui, então Ah, tinha, velho Babácula Vamos bater no normalzinho mesmo Beleza, ó A gente terminou o gerador, a janela tudo bloquearam, tá vendo? Esse mapa pode ser bom, esse perk Pra esse mapa pode ser bem nice, mano E lá, tinha life também, velho Tinha life, mano Tudo bloqueado a janela, velho Nenhuma janela aqui que tá desbloqueada Esse perk é interessante até Mas nem sempre, tá ligado? Nossa, achei que a gente ia conseguir, mano O Enduring faz falta essas horas, viu? Porque eu sempre arrisco esse hit na pallet E se eu tomo o stun, eu já volto bem rápido Então O Enduring me ajuda demais Mas é, faz falta Mas tudo bem, a vida Ok Conseguimos bloquear ela Não consigo nem acertar ela, nem bloquear a pallet Mas pelo menos conseguimos bloquear ela Tá valendo, vai Nem quebrar a pallet, né? Ok, tem um gancho aqui no meio já, eu acho Acho que foi um gancho aqui, não foi? É, foi aqui mesmo E a explodir aquele gancho ali, então Então já tem gente ali, velho Não posso esquecer de colocar os portais, mano Não posso esquecer, velho Explodir aqui Vamos botar um portalzinho bem aqui, ó Provavelmente já estão indo salvar ela ali agora A gente bota o portal bem aqui assim, ó Bem aqui atrás, ó Os portais tão meio perto, né, velho Acho que eu tô fazendo merda de botar ele meio perto assim Mas ele pode funcionar também Serve também pra você ver se tem gente por perto, né? Depois que ele é ativo Mas vamos ver Vamos ver, né, velho? Vamos botar um portalzinho bem aqui no canto, ó Que ninguém vai esperar Vamos salvar ela e a gente teleporta pra lá, tá ligado? Não tem ninguém aqui mesmo Ó, salvaram e a gente teleporta Porque eu sabia que já tinha gente lá Pera, pra aquele lá mesmo? Acho que é, né? Sei lá, deve ser Se não for, vai ter que ser agora, velho Se não tô ferrado Vamos ver É, era esse aqui mesmo, ó Rilaram ela Tá os três aqui, tá vendo? Não tinha motivo de eu sair dali Eu queria bater na Mega só pra deixar ela machucada E depois ir atrás dos outros, mano Só que a Nia veio bloquear aqui então Então tá bom, né? Quem sou eu pra julgar? Tá me seguindo? Não, velho Desculpa Eu não admito você me seguir, velho Eu não admito você me seguir Me perdoa Me perdoa Ataca o pallet, vai Vai ter que tacar Vai ter que tacar, mano Alright Ai, ai Ninguém merece Concentrei agora, hein, mano Esse pallet aqui não é muito safe, não Se o cara não prestar atenção Fizer tudo perfeito Ele não vai conseguir, mano Pera, acabaram de explodir Ah, não Não explodiram, não Fui eu que bate nela E o gerador explode Eu tô bugado ainda com esse break, mano Tinha esquecido esse detalhe Quando eu Bate em alguém perto do gerador Eu expliquei pra vocês No início do vídeo Daí ele vai Explode, né, mano É, é Mas ok Aí às vezes eu confundo Tipo, ele não tem um bagulho Pra diferenciar, sei lá Uma explosão amarela Uma explosão vermelha, tá ligado? Tudo bem que a explosão é vermelha, né Mas tá ligado? Se vocês me entenderam Uma explosão verde, tá ligado? Não tem isso, mano Tão acabando lá Eu nem vou perder meu tempo Estando naquele gerador, mano Porque se tiver alguém lá por perto Já vai Tirar a minha chutada, então Não faz diferença Beleza Conseguimos um dashzinho maravilhoso aqui A gente consegue aprender O timing do Do dash dele Fica bem nice de jogar, mano Nossa, ela voltou pra essa pilot Ela vai ficar nessa Não, achei que ela ia ficar nessa pilot Senão ela tava morta Já, já Dead hard Não tem, não É, devia ter Deve ter usado até Mas eu bloqueei o dead hard dela Que delícia Ok Hum, tem um Ah, tem um ganchinho aqui Que delícia, mano Vamos botar aqui, ó Não tamo barbecue Mas ok A gente bota um portalzinho aqui Perto do gancho Teleporta pra lá Porque tamo no meio dos geradores A gente escolhe qual que a gente vai Se a gente ouve algum barulho Ele não era mais um geradorzinho Que foi lá no meio Bom, já salvaram ela Vamos voltar Ah, não dá pra voltar Tem que esperar carregar Que merda Mas ok, vai Ó a janela A janela que estão amarela Estão tudo bloqueada, mano Indica que elas estão bloqueadas Tá ligado? Então é bem interessante, mano Isso, é isso que eu queria É isso que eu queria Vai destruir? Destruíram Mas ok Não tem problema na minha vida Eu bato assim Porque eu consigo Olha aí 800 pontos Mais 300 do hit Por isso que eu fico Batendo com o bagulho Também às vezes E ajuda, mano Ah, isso aqui é bem fácil, né Essa parte Não tem nem que ela fazia, mano Na moral, velho Ainda bem que eu voltei, mano Onde eu enganho Tem gente Tipo, geral, tá ligado? Então não tem por que Eu ficar saindo Toda hora do gancho Não tem problema Que eu boto o portal de novo É destruíram pra eu botar de novo Eu não perco nada de tempo Quase nada de tempo Fazendo isso Fizeram mais um geradorzinho Fizeram qual? Era esse aqui, mano Não, não tem nem gerador aqui É que o bagulho Notificou pra cá Mas enfim Já deu tudo bloqueado de novo Porque eu enganchei ela perto, né Aqui não tem ninguém Pode ter gente pra Pera, eu acho que eu vi uma cabecinha, mano Acho que eu vi uma cabecinha aqui Pera aí Não, não vi não, mano Ah, eu vi sim Eu vi a cabecinha dela Oh yeah, man Oh yeah, man Save the best aqui Faz falta, hein, mano Car... Pera, correu pra onde? Correu pra cá, ok Caralho, viu Será que a gente vai conseguir esse adept, mano? Meu Deus do céu, velho Essa é a primeira tentativa, mano Minha primeira tentativa Se vocês estão vendo É pra eu conseguir, será? Às vezes não Às vezes eu posso fazer Uma segunda partida desse vídeo Nunca se sabe, né, mano Uma partida que eu nem joguei ainda Mas que vocês vão ver Depois que acabar essa Faz sentido? Não, não faz sentido Mas vai fazer Achei que ela ia ficar aqui Ok Ele é muito bom pra isso, mano Ele acaba com o looping, tá ligado? Se o cara der mole Acaba com o looping Não tem o que fazer, mano É muito bom Não tem gancho por aqui, mano Destruiram mais um portalzinho É bom que eles estão perdendo O tempo de destruir o portal Ao invés de fazer gerador Então vai ser bem importante isso, mano Beleza Precisava matar alguém no gancho, mano Mas é... Tá complicado Bom, se destruiram lá É porque estão nesse gerador aqui, velho Pela lógica da vida, né? Estão mesmo, ó Estão mesmo Beleza Bati com o dashzinho Porque eu não sou bobo Não, nem fudendo Ok Ela vai pular? Esse palha é horrível, mano Na maioria é muito ruim, velho Tu tem que tentar de alguma forma Conseguir destronar o killer Depois de tacar ele, velho Senão já era, mano Senão só o killer não quebrar Ainda mais se tiver com o Endure, hein? Se tiver com o Endure É mesmo assim, mano Ok Vamos botar um portalzinho aqui de novo, mano Bati nela, tá vendo? O gerador tá chutado Agora nem precisa chutar, ó São pranks interessantes, tá ligado? Mas tem melhores, tá ligado? Pouca gente vai usar, velho Eu acho que pouca gente vai usar, tá ligado? Vamos ativar esse portalzinho aqui já, ó Já tem gente aqui, já Não achei que ela Não sei porque que eu fiz isso Ela não foi pra pallet Não foi pra pallet não Pra janela Beleza Será que a gente vai na Claudete Ou a gente vai nela? Vamos na Claudete Porque ela tá aqui bem fácil de pegar Beleza Vai pular a janela? Se ela pulasse ia ser meu sonho, mano É meu sonho ela pular aquela janela Ela correu pra cá Ah Ah, ela subiu aqui, velho Que merda Pior que esse lugar aqui é muito ruim Pra eu conseguir pegar Ah, ela pulou Ok Ah Acho que aqui ela cai, mano Eu tenho um dash Então acho que ela não chegou na janela Ela nem foi pra janela GG, amiguinha GG Beleza Ah, eu chutei aquele gerador, tá vendo? Baixi perto e chutei o gerador Foi bem legal Bem legal esse prick, mano Ajuda bastante até Mas é o que eu disse, né, velho Pera, ah, tá chutado ainda aqui Tem pricks melhores, então Olha, matamos uma Vou até com esperança agora, então, mano Pera, vamos teleportar pra lá Eu tô bem perto Eu teleporto bem rapidinho, mano Ah, acho que eu não vou te ver, querido É isso? Ó, o batininha lá Não, mas agora não chutou Vou ter que chutar Eu não... Esse prickzinho Acho que ele tem um cooldown, velho Ainda não entendi tão bem esse prick Mas no início eu expliquei Porque o cara foi o início e depois Aí eu procuro saber exatamente como ele funciona E no início eu explico, tá ligado? Que até agora eu não entendi muito bem Olha a fengue em mim aqui All right, all right, all right Eu não parei pra ler o prick, tá ligado? Tipo, sei lá Eu sei por alto como ele funciona Mas eu não parei pra ler Depois que eu acabar aqui eu vou dar uma olhadinha lá Pra poder explicar no início, né? Senão não tem como, né? Explicar o bagulho errado Não tem como Ó, tem gente lá mesmo Tá destruindo o portal ou tá fazendo gerador? Merda Beleza Achei que ela ia conseguir acabar Ok Hum... Ela correu pra cá Outra... Ah, outra eu derrubei só, né? Eu não botei no gancho Então vamos voltar nela pra botar no gancho, né, velho Olha outra aqui Ah, não vou nem perder nosso tempo Indo atrás daquela lá, mano Na moralzinha, velho Eu preciso fazer dois peeps, mano É só isso que eu preciso Dois peeps, velho Mais nada Ó, corvo voou então Gente, ali Eu vi o corvo voando Oh yeah Oh yeah Oh, e a ninhazinha? Vem cá, vem cá Vem cá, ninhazinha Eu tô puto contigo, ninhazinha Não pulou de volta? Era pra ter pulado Tá bugada, querida? Meu Deus Toda lagada, tadinha Ela já ia cair o whatever, né? Ela meio Lagou toda What the fuck, velho Mas ok, né, velho Vamos enganchar ela aqui E a gente teleporta Porque eu botei esse teleportezinho aqui E ele tá fantasma ainda Então por isso que ninguém destruiu Vamos teleportar pra lá Tentar pegar eles pelo outro lado Pra eles não saberem Que eu tô vindo por aqui, tá ligado? É, faz sentido Faz sentido aqui, ó Tá vendo? Viveram pra cá, ó Acabou que eu nem destruí Nenhuma pallet ainda, eu acho, velho Acho que eu nem destruí pallet Até agora, mano Os caras tão pegando Umas pallets meio bosta Tô nem precisando destruir, velho Ela tá andando Agora começou a correr de novo É, não vamos nem arriscar Ali acho que não dava, não Porque tá meio na diagonal Ela tem life Por isso que ela foi pra muito longe De mim agora, velho Olha a magzinha aqui Tem sprint bush Haha Agora vamos tentar fazer um relug Pra tentar achar essa feng, velho Porque Eu preciso matar os quatro Pra garantir a minha conquista Tá ligado? Porque a conquista dele Eu ainda não peguei, velho Então Eu preciso tentar matar os quatro Por isso que eu tô meio que Trajadando agora Eu não gosto de deixar no chão Mas agora é preciso, mano Eu preciso matar os quatro, velho Preciso muito, mano Eu não sei se essa mag morre no gancho Eu não vou nem arriscar, tá ligado? Só se eu achar hatch no chão Se eu achar hatch no chão E depois é só patrulhar as portas Com os portais e GG, mano Mas Enquanto eu não acho essa hatch, velho A hatch já tá em algum lugar, velho Só tem que saber aonde Enquanto ela vai lá Tentar relar essa mag Eu vou tentando achar Essa hatch, mano Se eu achar Depois é só matar e GG, tá Teleportei na hora certa, velho Tá, a mag foi pra cá A feng em mim foi pra lá Ok A gente derruba a mag E vai na feng Ela pulou aqui devagarinho Ô, cara É pior que ela pegou um looping bom, mano Mas ela saiu do looping Magizinha aqui agora Beleza Deixa ela no chão de novo E vamos tentar ir pro lado Onde a feng em mim foi Só que eu não sei Ela pode ser isso pra qualquer lugar Tá ligado? Ela já pode estar pra lá Então Vai ser complicado achar ela Mas vamos ver, né, velho Tentar achar ela gemendo Porque a feng em mim Dá pra ouvir ela bem gemendo, velho Hum Not today, velho Not today, mano A gente faz o seguinte Se a gente achar a hatch A gente bota um portão em cima dela Tá ligado? Pra gente saber exatamente onde tá, mano Ela serve também pra isso Ô, carai Fiz bosta Tá, já relou a mag lá Não, não relou, não Nossa, eu tive a impressão que relou, velho Mas enfim Ela vai relar Uma hora ela vai relar, mano Enquanto ela relar A gente tenta achar essa hatch, velho Que é achar hatch Depois é garantido Que eu ganho a partida, velho Tipo, só se eu der mole nas portas Foda que esse mapa As portas são bem longe Uma da outra, né, velho Sempre nasce bem longe Então fica bem difícil, mano Acabou que eu achei a mag por acaso Ela, a feng em mim Tava se rilando, ok Fez certo, fez certo se rilar, mano Vamos quebrar essa palestinha aqui já Não tem nada pra fazer mesmo Tô procurando a hatch aqui, mano Vamos ver Se ela não estiver aqui nesses corredores Ela pode estar dentro de casas assim Tá ligado? A gente vê Ah, tá aqui Ok, perfeito, perfeito Bota o portalzinho aqui pra marcar Não precisa nem ativar o portal Agora a gente volta lá na mag, mano Ah, já rilou a mag Tá tranquilo, tranquilo É só a gente achar uma Depois derrubar e ir naquele portal o GG, mano Vamos só tentar achar Rilou ela tudo, ok Vamos na mag, então Alright Beleza Se ela não morre no gancho Tudo bem, não tem problema Tá ligado? Depois eu tento pegar ela Já sei onde tá a hatch Tá ligado? Ela só vai fugir Se essa mag me segurar por 5 semanas Ela cai muito fácil no bait, tadinha Eu faço assim, faltou assim Ela já cai, tá ligado? Ela não tem um reflexo muito bom Mas ok, vamos lá Enganchar ela Vamos ver se ela morre Ela morre Tá ok Agora é só ficar aqui e esperar Nem precisei Ó, ela tá lá naquele gerador lá A gente fecha Só que o foda é que eu gastei um portal, né, véi? Puta merda Eu não vou conseguir patrulhar as portas direito Beleza Tem uma aqui e outra lá Tá, elas tão bem longe uma da outra, mano Tô é ferrado, véi Tô é ferrado Mas tem um portal bem lá perto Então tá mais tranquilo Tá ligado? Ó, bota aqui, ó Máximo perto possível Beleza Agora a gente teleporta pra lá Ela tava pra lá, ó Vamos ver Vamos ver se a gente consegue chegar, mano Eu preciso chegar nela, véi Não é que eu... Vamos ver se... Preciso chegar My God, man Tá aqui? Não, ela não tá aqui, véi A gente vai fazendo isso, tá ligado? A gente vai fazendo isso, mano Meu Deus do céu Eu tô nervoso, mano Eu não quero perder essa partida, véi Eu não quero perder essa partida, mano Eu quero... Perder não, né? Mas eu preciso matar os quatro Preciso muito matar os quatro, mano Vamos pra lá, vai Fiquei um tempinho aqui já Eu não tenho certeza se... Eu fazendo aquele bagulhinho do poder Eu consigo captar ela no teleporter Se ela estiver na porta, tá ligado? Meu Deus, eu acho que agora eu fiz merda, mano Meu Deus, eu acho que agora eu fiz merda, véi Tô nervoso, mano Ela não pode fugir de nenhum Ela não pode fugir, véi Eu devia ter ficado lá Oh, my God, né? Eu tô nervoso Não foge nenhum Oh, my God Não, não tá ali Não tá ali, tá suave, tá suave Não tá ali Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Essa é a hora, essa é a hora, essa é a hora, essa é a hora Tá lá, tá vendo? Ela faz o bagulhinho que ela tá lá Oh, my God, man Hello Ela tentou me cegar enquanto eu teleporto, véi Tudo bom, querida? GG, mano Caralho Ele é muito bom pra tu patrulhar, véi Que delícia Agora é só achar o ganchinho e GG, mano Nossa, tô muito feliz Será que a gente vai conseguir um double pip, mano? Vamos ver, jogou super bem, véi Ela morre no gancho? Ela morre A gente enganchou várias vezes, cada um Acho que ninguém se matou no gancho Então pode ser que a gente conseguiu double pip, eu tô nervoso, meu Deus Será que a gente consegue um guista? Oh, my God Oh, my God, man Oh, my God, man Oh, my God, man Tô nervoso, tô nervoso Oh, my God Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Meu Deus, será que a gente conseguiu? Conseguimos, porra Demogorgon adepto, caralho Só vamos, mano Vamos ver, vamos ver 8 mil ali 8 mil aqui 8 mil aqui 8 mil aqui Que partida perfeita com Demogorgon, mano Como eu não consegui double pip com isso, né? Consegui um 4 de decente, double pipaço, mano Que delícia, ó 32 mil, uma partida perfeita com Demogorgon, mano Que delícia Nada melhor Não tinha partida melhor pra gente fazer o adepto dele, né? Fazendo 32 mil pontos O máximo que se pode fazer num game Delícia, mano Então tá aí, galera Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, mano Tá aí, continuando a seriezinha do Adept Killer, né? Só que, finalmente, um killer que eu realmente tava pegando a conquista, né? Porque os outros eu tinha pego Mas, enfim Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Eu fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraço E se inscrever no canal